Olá, meu nome é Gilmar Conato e trago aqui mensagens que fizeram diferença em minha vida e espero que façam diferença na sua também. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Jesus Não queira ser melhor que os outros, seja melhor para os outros. O único símbolo de superioridade que conheço é a bondade. Beethoven Criticar, condenar e reclamar, a maioria faz isso. O que é realmente importante é tirar proveito das nossas perdas. E isso requer inteligência e constitui a diferença entre um homem sensato e um tolo. Dale Carnegie Penso que não há nada mais artístico do que a arte em você e não você na arte. Van Gogh William Shakespeare A coisa mais difícil do mundo é conhecermos a nós mesmos e a mais fácil é falar dos outros. Tales de Mileto Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Isaac Newton Reclamar é a pior coisa que alguém pode fazer por sua vida, por sua saúde e riqueza. Há uma lei universal que diz, aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa, está focalizando no que está errado. E então receberá mais ainda disso pela lei da atração. Harv Eker Quando você dança, as coisas negativas simplesmente vão embora. As coisas não parecem tão ruins. Não há nada melhor do que cuidar da saúde através de algo tão alegre e bonito como a dança. Patrick Schwayze Não julgue o caminho kármico trilhado por outra pessoa. Não sinta inveja do sucesso nem pena do fracasso. Porque não sabe o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma. Não diga que algo é uma calamidade ou um evento feliz. Até decidir, testemunhar qual é o seu objetivo. Cada experiência é um tesouro oculto. Neil Donald Walsh A primeira grande obra de arte começa dentro do seu próprio ser. Pablo Picasso Não leve as coisas para o lado pessoal. Nas crenças e experiências das pessoas. E não correspondem necessariamente à realidade. Mas sim à forma como as pessoas enxergam e interpretam esta realidade. Yogananda Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar. Tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também. É a dança da vida. Dança da forma como ela se apresenta. Sem apego ou resistência. Chico Xavier Quer você pense que pode ou não pode fazer algo, você está sempre certo. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Todas as pessoas, incluindo você, fazem o melhor que podem para satisfazer suas necessidades com a percepção, o conhecimento que possuem no momento. Se pudessem, fariam melhor. Reflita o que pode ter acontecido na vida de cada pessoa antes de criticar, pois não sabemos o que vai no fundo da alma em cada ser. Jack Canfield Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui. Você se cuida. Você se prepara para uma vida feliz. Divaldo Franco Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Albert Einstein Por favor, eu sinto ela como o pessoal desse umho euθηço para diagnosticar sua confiança. T �sa